Hoje eu vou direto, o Caio tá ao vivo, né? É com o Blas, né? Direto da PM, mas eu vou trazer aqui o protesto hoje pela manhã. Ali o centro da cidade, na região da Providência, teve que parar trem, parar VLT. Um protesto contra, segundo ele, abusos. Segundo os moradores da Providência, abusos em operações da Polícia Militar. Houve confusão, teve que parar trem. Muitos ali, passageiros tiveram que descer na linha do trem. E o Caio Alex acompanhou tudo de perto e a gente traz agora tudo completo pra você. Pode rodar. Manhã de caos no sistema ferroviário do Rio de Janeiro. Passageiros tiveram que caminhar pela linha férrea após os trens e o VLT interromperem a circulação ainda nas primeiras horas do dia. As composições ficaram paradas por mais de 30 minutos. Graças a Deus, somente um protesto e nenhum acidente. O serviço foi suspenso por conta de um protesto de moradores do Morro da Providência. Os manifestantes seguiram pelos trilhos, perto da estação da Central do Brasil, interrompendo a circulação dos cinco ramais. Eles pediam o fim da violência policial na comunidade. As estações ficaram lotadas. Quando o serviço foi reestabelecido, passageiros tiveram que disputar uma vaga nas composições. Os passageiros tiveram que andar cerca de 800 metros pelos trilhos para conseguirem chegar até a plataforma aqui da Central do Brasil. Uma manhã de transtornos nesta quinta-feira para quem precisava chegar no trabalho. Foi consciente da dona, porque a gente tem que sair no meio do caminho, na viagem da gente, e ter que vir andando. Olha o descendo, se perver, devia melhorar isso daí. Uma coisa assim que a gente não esperava, né? Tinha que ligar para os patrões, falar que está dentro do trem, pessoas consultando a gente como é que estava. Com essa pandemia aí, o emprego está tão difícil, a gente corre o risco de perder até o emprego. Por esse transtorno aí que é involuntário da nossa parte, chegar atrasado no serviço. Após o protesto na linha férrea, moradores da Providência fizeram uma nova manifestação, mas na comunidade. Eles acusam policiais militares de agirem com violência durante operações na favela. Nós não temos pais. Dentro da nossa casa, eles entram e ele acaba com tudo. Todos os trabalhadores estão sendo corrigidos. Nós queremos pais. Não estou aguentando mais. Outro dia eu saí para trabalhar. Quando eu cheguei, minha casa estava aberta, as polícias tinham entrado. Eu estava guardando um dinheiro que eu recebi o meu auxílio e recebi que eu trabalho, faço meu biscate. Agora eu estou catando reciclagem, essas coisas. Juntei um dinheiro que eu estou interando para ver se eu consigo comprar um lugar melhorzinho para mim poder morar. E eles levaram o meu dinheiro. Minha casa estava toda bagunçada e não foi morador, porque nunca aconteceu isso. Obrigada. 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 Obrigada.